Robert Wagner, Terry Moore e Gilbert Rowland, em Rochedos da Morte, versão brasileira, dupla som Guanabara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este é o mundo submarino. Lindo, misterioso e em sua maior parte inexplorado. Estas são as águas do Golfo do México, na costa oeste da Flórida. Este é um pescador de esponjas, um tipo especial de homem dedicado à mais perigosa de todas as atividades. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, é Penny. Ei, pai, veja! São Mamãe e Penny! Ali são eles, mamãe! Olhe só! E veja o que mais? Sófodes. Sófodes com seu largo sorriso e suas mãos comissoras. Ei, pai! Olha o barco de Sinan, o Hélio. A CIDADE NO BRASIL Ele está bem. Vamos embora, Gwen. Vamos embora! Você está com ele ou com a gente? Estou com ele. Estou com sua esposa. Pai! Oh, não fique zangado, Sr. Harris. O senhor pensa que ela é criança e pensa que somos duas crianças, mas não somos mais crianças. Não é bom brigar. Não é bom. Talvez ela seja casada com um grego, mas ele ainda é sua filha. Ele me salvou. Podia ter deixado morrer afogado. O que que há com você, papai? Ela não se saiu mal? Veja quem arranjou pra Genro. Eu, Adonis Petraques. Sou um jovem grego muito bonito. É o Tony, mamãe! É ele! Olha esses poços, mamãe! Olha só! Olha só! Ei, desta vez eu vou ser pago, hein? Mamãe, olha o Tony! Meu pequeno Tony, ele está muito bem. Tchau, tchau!